Até a fé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Eu tenho o prazer de encontrar aqui na Dona Fashion Iguatemi 2010, Ranieri Risa, jornalista, trabalha na revista prestigiadíssima, caras, né? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bom, mais uma vez maravilhosamente bem de estar aqui e te ver aqui, como sempre. Dona Fashion Iguatemi 2010, o que tu viesse assistir hoje, Ranieri? Hoje eu vim ver a Espírito Santo, que eu adoro, adoro a alfaiataria dos meninos, não é? E essa atitude rocker que eles têm, o Andréas e o Frederico Mendes, o que eu estou vestindo é deles, até da coleção passada, mas eu gosto muito da Espírito Santo. E vim também ver outras coisas, vim ver o lançamento da Bárbara Minuzzi, que é filha da minha amiga, da Liane Minuzzi, do Dr. Antônio Carlos, que é um talento, né? A Bárbara que tem 20 anos e que agora está lançando a coleção dela hoje aqui também, nos Novos Talentos. E como tu estás vendo a moda agora, nesse inverno de 2010? Ah, eu acho bacana, acho que a moda a gente faz aí, faz de uma maneira despojada, joga algumas coisas, faz sempre umas sobreposições, algumas maneiras. E agora a moda vale para tudo, né? Tu usa no inverno o que tu usa no verão, né? Muita camiseta, tudo. Eu que sinto muito calor, então bota uma camiseta por cima de outra camiseta, uma manga comprida por baixo de uma camiseta. E aí tu vai fazendo o teu composê, não é? A tua moda, eu acho que é isso aí. Bom, e vai vir o dono agora no final de semana também? Veio, veio agora para prestigiar aí, ver os seus últimos dias aí, essa arrancada final. O dono é sempre bacana e esse espaço que eles estão dando agora para os novos talentos é ótimo. Parabéns pelo trabalho, aproveita então, dono. Obrigado para ti também, bom trabalho. Obrigado. Eu tenho o prazer de encontrar agora Cleomar Lima e Maria da Graça vieram prestigiar a Fernanda Lima no desfile do Grêmio aqui no Dona Fashion Iguatemi 2010. É um prazer tê-los no programa. Muito obrigado. Eu até diria que nós é que fomos prestigiados com a presença dela, né? A alegria dela de desfilar, a forma de apresentação nos enche de felicidade, né? Maria da Graça e eu somos fãs dela. Ela deveria ser o contrário, mas não é, né? Somos fãs dela porque pela maneira como ela age, da forma como ela ainda fala gauchês, né? Ainda fala tu, fala guri e essas coisas todas. Isso nos alegra muito e também porque nos dá oportunidade de virmos a um evento maravilhoso como esse, do Dona Feste, e poder falar no Canal 20, tendo a Gabriela como nosso interlocutor. Deveria estar na passarela, né? Não. Tão bonita que é. Ela não está porque não quer, não é verdade? Porque é tão ou mais bonita que todas que desfilaram e que desfilarão. E como é que é ver o sucesso, então, da Fernanda aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro? É uma alegria, porque a Fernanda sempre foi uma menina muito determinada, ela muito corajosa, ela sempre soube o que quis, e hoje a grande surpresa para nós, além da excelente profissional, é a excelente mãe. Isso que eu falei para ela, ela é mãe das crianças mais lindas do Brasil, como é que pode? São tão bonitinhos. Como é que é seu vô deles? Olha, eu me sinto assim, orgulhoso, porque eu sempre digo que eles são parecidos comigo. Poderia ser diferente? Não, não é verdade, não é verdade. Não são parecidos comigo, mas sou feliz, porque são nossas crianças alegres, contentes, estão sendo bem criadas, amorosamente bem criadas, não só pela criança, não só pela Fernanda, como pelo pai, pelo Rodrigo também. É um casal que está se dando muito bem, estão felizes e educando aqueles filhos com muito amor, com muito carinho. Isso é maravilhoso para quem é avô e observa isso, né? E um avô que muitas vezes até deseduca, né? Sempre deseduca, vai lá e faz coisas que a mãe não gosta e o pai não gosta, mas o avô faz. Como o avô faz, passa. Parabéns! Aproveitem o Dona Fashion, então. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite aí aos telespectadores do Canal 20. Obrigado. Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Este é o Pneu Livre de hoje, direto do Dona Fashion Iguatemi 2010. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom para você. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço. Obrigada pelo prestígio, audiência, um abraço.